O que é isso? Armados aqui dentro Isso é Professor não é bandido Professor não é bandido Professor não é bandido Se aflouar vai acabar o amor O bicho vai chegar Se aflouar O bicho vai pegar Se aflouar O bicho vai pegar Só um pouco do que é vida real Eu mantenho a cabeça na vertical Ouça o que diz o humilde MC E se sinta a vontade pra refletir Só um pouco do que é vida real Eu mantenho a cabeça na vertical O bicho vai, 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 o bicho Amém. Atenção aqui, eu acabei de receber uma notícia aqui, que a TV Gang está falando que quem está protestando não são os professores. Pesado com tentamata, pique-bambata, sua rima e meriabata, Muzunjata, Zuli Afro, Samurai Black Chamata, Banzo de Kilo, bala de tanto, bandeira só, ela se fez as pedras a pé, Tô tipo na Álvaro Llança Café, Harigal vê preto e no França Café. Ou vou ser foda, ou vou ser um bota, quem é a maior esponça, Toda vez que na caminheta o Américosta, não escrevi canções que se pá, Regançaram o Saturno que só me resta querer vencer, enquanto perco o descanso noturno foda, Não é que eu esqueci de sonhar, é que eu nem duro! Ouça que eu digo, o seu filho vai ter aula comigo! Polícia! Ouça que eu digo, o seu filho vai ter aula comigo! Com determinação do presidente, nós estamos comunicando que não haverá sessão no dia de hoje, certo? Pico! 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 Pico Pico! 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 de terço. Não acabou a ordinária. Teria que começar a extraordinária em seguida até 6h15. Como não começou até 6h15, regimentalmente não pode mais ter extraordinária. Há contratos que estão para dezembro de 2014 e há contratos que se encerram agora em dezembro de 2013. Estamos discutindo os 365 contratos que se encerram agora em dezembro de 2013 e exigindo que a prefeita municipal, em janeiro, convoque os professores do concurso. A questão é a seguinte, então. Fiquemos aqui até às 10h, então, mas não ocupemos esse espaço para que não sejamos provocados. Então hoje os movimentos aqui têm pontos de palco, que são polêmicos, mas a gente enfatizou. Estamos aqui apoiando essa luta dos professores, que é legítima e é extremamente o professor. É meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu contigo.